Dez horas em ponto em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia, está no Armanhã Bandeirantes falando da sua vida, falando da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, da grande São Paulo, do litoral onde há uma grande audiência do Grupo Bandeirantes de Comunicação, trazendo o seu olhar de repórter, o seu elogio ou sua crítica para a cidade onde você mora. Nós aqui baixando a poeira um pouquinho da eleição para primeiro turno de candidatos à Prefeitura de São Paulo e também de uma forma geral baixando a poeira em todo o Brasil. É verdade que algumas cidades têm segundo turno, como a capital paulista, mas a gente já consegue fazer algumas análises interessantes. E essas análises começaram a ser feitas ainda no calor da apuração no domingo. Falávamos lá no Band News TV, onde participamos da cobertura da apuração, sobre a vitória da direita. É, sem dúvida nenhuma, um fortalecimento da direita depois da eleição do último domingo. Vejam bem que partidos, alguns chamam de centrão, mas são partidos que tendem a estar no espectro político da direita, como o PSD, o MDB, o PP, União Brasil, o Republicano, juntos, fizeram aí prefeitos em mais de duas mil, quase três mil cidades. Aliás, saiu fortalecido, muito fortalecido, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que tem um plano aqui para São Paulo, inclusive, de ser secretário nessa gestão, de ser vice-governador numa próxima, eventual, segunda gestão de Tarcísio de Freitas, se ele for candidato à reeleição, e depois ser governador de São Paulo por oito anos. Esse é o projeto Kassab, conhecido como Projeto 16. Aliás, Gilberto Kassab estará amanhã nos estúdios do jornal Gente, dando entrevista exclusiva aqui para o Grupo Bandeirantes. E fortalece também o PL, o PL, que é o partido do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro. Algumas vitórias importantes, especialmente vitórias no Nordeste, que era um reduto de Lula, ou foi um reduto de Lula durante a última eleição presidencial. Por sua vez, o PSB e o PT, dois partidos que formam o governo federal, dois partidos de esquerda, ficaram só entre sétimo e nono lugares no ranking de prefeitos eleitos no Brasil. O PT não levou nenhuma capital, não houve nenhum prefeito de capital eleito pelo partido, pelo menos por enquanto. É verdade que há candidatos do partido no segundo turno em quatro das capitais. João Campos, do PSB em Recife, e Eduardo Paes, do PSD no Rio de Janeiro, ambos candidatos apoiados pelo presidente Lula, tiveram vitória acachapante, mas nenhum dos dois é do PT, nenhum deles do PT. E nas 26 capitais em disputa com candidatos de ambos os partidos, os PL ou candidatos apoiados por Bolsonaro e candidatos apoiados por Lula, o PL de Jair Bolsonaro também leva vantagem. E o grande embate será em São Paulo, aqui no segundo turno, será entre Marçal, aliás, entre Nunes e Guilherme Boulos. Um apoiado por Jair Bolsonaro, o outro apoiado pelo presidente Lula. Vamos ver se os dois entram na campanha agora, efetivamente, já que isso não aconteceu num primeiro turno. E aí sim, a gente vai poder ter mais clara essa situação. Mas, por enquanto, uma clara vitória da direita, o que faz o PT e a esquerda pensarem um pouco no que será 2026. Aliás, por quê? Porque o presidente Lula pode ser, sim, candidato à reeleição. Acho que vai haver no Brasil uma discussão em torno da idade do presidente Lula, como houve nos Estados Unidos, na reeleição de Joe Biden, como houve por lá. E se o presidente Lula decidir não ser candidato à reeleição, nós temos uma dificuldade para a esquerda e para o PT. Qual é o nome da esquerda para ser o candidato? Qual é o sucessor de Lula? O PT vai ter que se discutir internamente, vai ter que se reposicionar, vai ter que se repensar para que não aconteça com o PT o mesmo que aconteceu com o PSDB. Ou seja, praticamente sumir. 10 horas e 5 minutos. Vitor Lupato, bom dia.